Beleza pessoal, Márcio Botinhão, só um vídeo rápido aqui, não tem a ver com bolsa hoje, mas é que eu atualizei meu Windows 11 e apareceu esse cara aqui, é uma inteligência de IA, chama Pilot, Copilot, e aí apareceu aqui do lado, procurei na internet o que que era, muitos colocaram, olha dá pra você trocar a cor do papel de parede do Windows, olha dá pra você trocar o tema de esclaro pra escuro, mas o mais legal que eu achei é que se você colocar aqui, e eu fiz uma lista, criar uma figura realista, por que que eu coloquei realista? Porque eu queria aquela, alguns que eu não coloquei realista, veio um desenho, veio figura, eu queria assim o mais realista possível, então eu escrevi realista, e eu comecei a fazer essas brincadeiras, o bate-móvel em lavareda de fogo, cachorro de óculos escuro, cachorro, é o cão chupando manga, eu quis brincar aqui, e eu fiz aqui alguns, vou mostrar rapidinho, porque ele demora um pouquinho, alguns segundos pra carregar, pra criar, mas eu não quero tomar o tempo de vocês, então vou só mostrar algumas brincadeiras que eu fiz, então aqui nós temos, vou ampliar aqui pra vocês verem melhor, os cachorros aqui ó, os cachorros aqui ó, dirigindo o carro, coloquei acho que um cachorro dirigindo o carro, aqui eu pedi um cachorro de óculos escuro dirigindo o carro verde metálico, bacana né, aqui eu pedi, não lembro o que que eu pedi, são dois cachorrinhos, ah, eu não coloquei a parte realista, pra ver se ele ia mudar muito, não mudou muito não, aqui começou a ficar legal, pedi o batman tomando vinho, fez num bar, batman tomando vinho no bar, então tem algumas aqui que ficaram bem legais né, coloquei batman, podia ser qualquer outro tá, eu só quis testar, aqui eu coloquei, eu queria o carro pintado, só que eu errei a palavra, então ele acabou fazendo fogo saindo do carro, aqui eu pedi um cachorro de skate na praia, bonitinho o cachorrinho né, ah, que legal, colocaram um bonezinho aqui nele, que show, aqui eu retornei ao carro do batman, eu queria que no pneu, ele saia do fogo, não pra cima né, aqui assim, ele queimando o asfalto, mas aí você, olha, tem umas figuras bem legais né, olha essa aqui, dá impressão de velocidade, aqui não sei porque tem de novo o cachorrinho, bonitinho o cachorrinho hein, esse aqui ficou mais malandrão, aqui eu queria o batman, com o homem aranha, tá, eu peguei coisas, personagens, mas pode ser qualquer outra coisa tá gente, uma cadeira em formato de coração, vermelho, aqui o cão chupando manga, tô indo mais rápido, se você quisesse dar uma pausada no vídeo, tá, aqui, cãozinho pequeno, muito bonitinho os cãezinhos, aqui eu não achei que ficou legal, pedi um carro com óculos, mas não era essa a ideia que eu queria, talvez aqui no farol também eu sabia que eu queria, eu falei, só vou colocar qualquer coisa, ele acabou mostrando isso, aqui ele colocou em cima do capô, também não achei legal, aqui eu pedi o batman, eu falei, cara, lembrei aqueles caras andando em Nova York, segurando a caixa de som, eu queria no ombro, ele até fez umas no ombro aqui, e a minha preferida foi esta e esta, só que eu falei, poxa, hoje em dia é LED né, eu queria isso aqui com os LEDs piscando, aí eu pedi com LED, aí ficou mais legal né, o mais atual, esse não é legal, segurando aqui em cima, isso, essa foi bacana, acho que a minha campeã foi essa daqui, acho que foi mais, e eu pedi carregando em Nova York, aqui eu pedi ele com o Robocop, falei, será que ele sabe quem é Robocop? aqui eu pedi eles dançando, falei, nunca vi os dois dançando, será que é possível? está aí, o Robocop dançando com o Batman, aqui, já que impô, acho que é já que impô, que chama pedra, papel, tesoura né, ou para o ímpar, bem legal né, aqui eles dançando um pouco mais, falei, cara, dá para fazer eles dançando aqui, uma bagunça, o que mais? não, não pedi mais nada, então aqui agora, o último eu deixava vocês verem, para ver o tempo que ele demora, vou até inventar, porque eu não sei, vamos pegar aqui, eu quero uma garrafa de água, em formato de, não, uma garrafa de água, que coisa chata né, o que que eu faço, um caminhão, então, eu só escrevo, ele também, se você clicar aqui no microfone, também você pode, falar, não precisa escrever, criar figura, realista, de, um cachorro, um gato, um nuvem, de um céu, de céu, com nuvem, no formato, de, morcego, olha quem está falando, tanto vai, ah, poderia pedir um morcego, tomando, um drink, ah, vamos brincar aqui, deixa ele criar, isso aqui, isso deveria que demora, um pouquinho para criar, ele está gerando, mas enquanto é eterno, já vou escrevendo aqui, criar, imagem, figura, imagem, imagem, de um, morcego, tomando cerveja, morcego bêbado, morcego, bêbado, tomando cerveja, será que sabe o que é boteco, no bar, vou colocar no bar, à noite, morcego bêbado, de óculos escuros, não, e fumando, vou colocar aqui, não, tem que ter aqui, morcego bêbado, tomando cerveja, e fumando, já gerou a outra, né, que vocês viram que já, no bar, tá, e aqui, as nuvens em formato de, morcego, já vejo se ficaram legais, não, aqui não ficou muito formato de morcego, não, essa aqui ficou mais, apesar de ter colocado o céu azul, né, parece que ele deixou mais para a noite aqui, e ele está gerando a outra, então é legal que enquanto ele vai gerando, você vai brincando aqui, criar uma figura realista, não sei se eu coloquei realista lá de cima, deu um, de o que? tá bom, vou só ver essa última aqui, a gente mata, mas dá para ficar brincando aqui, você criando coisa, uma casa na cor, carro com bolinha verde e amarela, aí eu coloquei o carro do Batman, ficou muito legal, olha o morcego aí, bebendo cerveja, e fumando, morcego bêbado, bebendo cerveja, essa ficou legal, também ficou muito boa, gostei, isso ficou muito boa, olha essa aqui, ficou bem, bem botecão assim, bem dark, botecão não, ficou bem dark, bem, aqui ficou mais satirizado, parece um coiote, esse aqui, mas esse aqui eu achei muito bom, e esse aqui, eu tinha colocado o carro do Batman, mostrei para vocês, essa foi legal para caramba, carro do Batman, com a bandeira do Brasil em cima, você pode colocar lá, um desenho X, é isso, é só para mostrar para vocês, então é o Copilot, aqui ele já aparece aqui embaixo, quando atualiza, vocês não apareceram de vocês, tem um monte de vídeo na internet, dizendo, se você atualizou, e o Copilot não apareceu, faça tal procedimento, isso tem bastante, o meu já apareceu automaticamente, mas só que, muita gente que eu olhei, ele escreveu aqui, olha, você sabia que dá para trocar a cor do Windows, sabia que dá para trocar o papel de parede, dá para trocar, mas não é isso que eu quero, é o negócio mais legal, e eu achei isso aqui bem mais legal, criar, ficou bem legal, é isso aí, um abraço, até a próxima.